E aí gente boa tudo em paz eu espero que sim eu sou o Mr.K e sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club e no vídeo de hoje novidades sobre a série animada do Ex-Terminador do Futuro, a série em anime, o anime dependendo como você prefira e novidades, lançamentos e primeiras imagens e parece que vai estar muito boa mesmo mas antes, por favor que não deixe de curtir, compartilhar, se não for inscrito se inscreve, é de graça, não te custa nada e de fato vai nos ajudar bastante, eu sou o faz tudo do canal, então o YouTube não ajuda pequenos criadores de conteúdo então olha, comentar, curtir, isso faz se inscrever, faz bastante diferença, assim como você também deixar uma ajuda no Valeu ou um Pix que está aparecendo aí, a chave Pix, canal club oficial arroba gmail.com qualquer centavo é de grande importância aqui para o canal também não deixe de conferir os nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo ajudando eles, vocês também nos ajudam, todos nós somos pequenos criadores de conteúdo e você vai ver bastante conteúdo bacana por aqui agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente se vocês acompanham o meu canal de um tempo pra cá sabem que eu já trouxe outros vídeos falando sobre o anime do Exterminador do Futuro, Terminator na linguagem original lá em inglês e eu estava ansioso para ver como seria o estúdio o ID, eu esqueci o nome agora do estúdio ele fez animações muito boas, o traço, o jeito da animação os designs, o brilho, então ficou muito bom e no geral, se você vê alguma coisa, alguma criação americana quando vai ser transportada para o japonês e não fica uma coisa caricata quando eles querem fazer uma coisa num tom sério fica muito, muito bonito o designer às vezes a história é também cativa prova disso é os animes da Marvel são quatro animes que a Marvel lançou todos bem curtos e para o bem ou para o mal são histórias fechadas em si então não vai ter novas continuações não vai ter novas temporadas é uma história fechada nela mesmo, é bom mas poderia ter continuações que ficou muito bonito o design, as cenas de luta enfim e esse seriado vai vir pela Netflix o anime vai vir pela Netflix e recentemente a Netflix divulgou por via da EW as imagens oficiais as primeiras imagens oficiais do novo anime que se chamará Terminator Zero até o dia em que eu estou gravando eu sempre faço questão de falar isso porque eu gravo e até editar, postar às vezes leva um tempo e às vezes quando vocês estiverem assistindo talvez já tenha o título oficial aqui no Brasil mas até a data em que eu estou gravando esse vídeo aqui ainda para edição e tal ainda não tem e o título só o título original americano é Terminator Zero é o primeiro anime o primeiro desenho animado mesmo inspirado no Exterminador do Futuro em entrevista que o showrunner Madison Tomlin ele fez a EW ele falou sobre o que podemos esperar The Terminator Zero e eu gostei eu vou falar vou literalmente aqui falar as mesmas palavras que ele disse ler a citação dele não é uma citação né vou ler o que ele falou e depois eu vou dizer a minha opinião e vou querer também ouvir a de vocês vocês já acompanham aqui o canal há um tempo já entendem aqui um pouco do universo do Exterminador do Futuro hasta la vista baby então vamos lá o que o Madison Tomlin disse nessa entrevista nós não vamos fingir que o terceiro filme não aconteceu não vamos fingir que o sexto filme não aconteceu acho que é hora de entrar em novos personagens e não sobrecarregar com outra saga de John e Sarah Connor houve uma série de momentos diferentes disso há muitas referências aos outros filmes fãs que realmente conhecem os filmes farão o meme de Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood mas não será tão direto quanto John Connor aparecer porque John Connor não vai aparecer bom primeiro nessa entrevista também ele fala que essa série vai ser da linha principal não vai ser uma nova uma nova linha do tempo não é um spin-off vai se passar na mesma linha temporal do filme e uma coisa que eu achei incrível que ele fez e eu espero que ele mostre eu já falei isso em outros vídeos que é totalmente possível e os caras aqui tem a criatividade pequena é que o filme fala de viagem no tempo então eu não preciso fazer um reboot a cada novo filme do external do futuro tudo que aconteceu aconteceu e o novo filme mudou o que já aconteceu nos outros não tem bronca é melhor do que tentar fingir que não existiu é o que eles tentaram fazer o quarto filme ainda tentava ser uma sequência lá do terceiro o Salvation o Salvação mas sem citar praticamente nada naqueles ali ele não dizia que não existia e também não falava dele ele estava lá existindo sem ser lembrado o quinto que eu acho muito bom o Genesis ele tentou apagar o que aconteceu em todas as vezes tentou ser um novo reinício apagando o que aconteceu nos outros tem lá o seu charme eu gosto muito do Genesis mas não preciso esquecer o que aconteceu no 3 no 4 e o 6 cara foi o mais fraco de todos inclusive eu fiz um unboxing há pouco tempo aí da versão especial em Blu-ray do Exterminador do Futuro Destino Sombrio e aquele que realmente quis fingir que nunca aconteceu o 3 o 4 o 5 nunca existiu essa ideia idiota de a cada filme do Exterminador querer que a gente esqueça o que já aconteceu e eles querem continuar chamando novos fãs e os antigos não rola e era fácil desenrolar isso é só dizer o que aconteceu aconteceu de fato mas só que a gente mudou em uma viagem no tempo e aquilo tudo existiu só que foi mudado em uma viagem de tempo não precisa de estalar de dedo da luva do Thanos não precisa do DeLorean é simples vocês tem a máquina de viajar no tempo só isso vocês devem estar vendo a imagens que a própria Netflix liberou do anime estão vendo o quanto está sendo fiel vai ter ainda tanto coisas aparentemente no futuro como no presente existiu numa era mais moderna digamos assim e é muito bom ver o que ele falou que o filme vai ficar no mesmo essa série vai ficar no mesmo universo não vai ter não vai ser focado em Sarah Connor ou em John Connor mas vai se passar naquele tempo e também foi revelado que essa série vai se passar em 1997 às vésperas do dia do julgamento que era a data lá do Estão do Futuro 2 e do primeiro mas o Projeto 2 falava mais disso e isso tudo pode ser alterado com as viagens no tempo claro mas vai ser bacana eu acho que essa série a gente pode colocar ela realmente passando antes do segundo ou entre a história do segundo a história já vai se passar às vésperas do dia do julgamento final que é o momento crucial que a Skynerd que é uma inteligência artificial militar se torna autoconsciente e acaba guerreando com a humanidade e o futuro dessa série a gente já sabe humanos lutando com máquinas e as máquinas sempre melhores preparadas do que os humanos então estou animado gostei do que vi não fui liberada ainda o trailer só essas imagens estão boas não disse se vai ter não foi confirmado se algum exterminador vai aparecer com algum dos atores que já passaram durante a franquia seria bom mas eu acho que talvez a netflix tivesse que desenvolver mais desenrolar mais dinheiro mais cachê para isso mas enfim a ideia dela é boa e ótimo que ele não vai esquecer nada nessa série o sexto filme vai existir o terceiro inclusive nas imagens vocês vão ver a imagem da máquina que leva eles para o futuro e para o passado no caso e essa máquina é bem semelhante ao que a gente viu no ex-terminador futuro 3 e no 5 então está muito bom gostei do que vi espero que os próximos produtores dos novos filmes do canal do futuro aprendam com essa série e não neguem o que já aconteceu é horrível sabe isso acontece em outros séries em sequências de filmes a gente vê um filme e está lá o protagonista com sua termina com seu par e sabe eles passaram por momentos de dificuldade extrema junto momento de quase morte junto e vão ficar ali juntos para sempre agora que estão bem e no outro filme simplesmente aquele par romântico não existe nem é falado não é mencionado eu sempre acho essas ideias muito ruins como em Blade por exemplo que não chega a ser um par romântico mas nós temos aquela médica que seria muito importante para os planos de Blade de ajudar lá as pessoas que foram mordidas vampiros e ela não é nunca mais falada em nenhum dos filmes se eu não me engano talvez há uma menção a ela lá na série mas também pouca gente viu a série eu gosto mas pouca gente viu a série o seriado de Blade e essas coisas acontecem em muitos outros filmes então eu acho isso um saco e é bom que essa série vai realmente fazer com que todos os filmes estejam na mesma linha temporal e essa série também vai estar na mesma linha temporal isso pode ser quem sabe a chance de o exterminador ter uma linha mais limpa limpar as arestas deixada por tantos filmes e tantos reboots a cada filme quer fazer um reinício 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 e aquela ideia de ter uma história dividida para três filmes e o primeiro filme vai ruir no cinema e cancela os outros dois aí vem um novo canal do futuro com uma nova trilogia que falha e os outros dois filmes são cancelados e enfim aí franqueando há trancos e barrancos no cinema o anime parece bem promissor em jogos de videogame ela está bem promissor voltou bem grave ainda bem que a série voltou e voltou com força e bem feita também é uma maneira de mostrar que dá para se fazer boas coisas sem ser um triple A fazer com que toda empresa vire refém de um triple A enfim eu estou animado o que é que vocês esperam ah e é claro a estreia ela está marcada para 29 de agosto desse ano e bom talvez essa data seja a data que realmente vai estrear no mundo todo ou talvez só lá nos Estados Unidos e depois eles botam a data aqui para o Brasil mas no geral os streamings tendem a lançar tudo no mesmo dia estou animado espero que isso reavive a ideia de alguém trazer uma série live action em novos filmes do cinema do futuro temos que aproveitar enquanto Arnold Schwarzenegger ainda consegue fazer cenas de ação mesmo com dublês e tal mas dá para fazer dá para tirar alguma coisa dele ainda dá para se aproveitar bem de Schwarzenegger um novo filme da Linda Hamilton enfim de outros que já passaram pelo elenco dos filmes queria muito um filme que unificasse tudo o que aconteceu e desse um novo rumo mas sem apagar tudo o que já foi feito sem fingir que não existiu bom então eu digo o que vocês acham e nos vemos no próximo vídeo valeu o que vocês acham